A UFENAS possui atualmente quatro cemitérios que estão sendo preparados para o dia de finados, que deverão receber um grande número de pessoas no dia 2 de novembro. Todo o trabalho nesses locais está sendo acompanhado pela coordenadora Vera Cândido. A gente está tentando, na medida do possível, dar aqui para esses cemitérios, para essas famílias, desses entes queridos, é uma sensação de mais alívio com a limpeza desse cemitério, a carpina, a pintura, a retirada dos matos. E é um planejamento que a gente tem feito já há vários dias e agora já começou a limpeza. Até que dia que vocês vão estar atendendo as pessoas para a limpeza dos túneis, para o recadastramento, para o dia de finados? A secretaria vai estar funcionando até dia 30, para o recadastramento e autorização de reforma. No dia 1º e dia 2, não vamos fornecer essa autorização, porque já vão começar a chegar o pessoal, então vai ser impossível ficar trabalhando lá dentro. Se alguém tem intenção de fazer tanto o recadastramento quanto a autorização para a reforma, que venha mais cedo, para não tumultuar. É das 7h ao meio-dia, todos os dias. Três equipes com mais de 20 funcionários estão trabalhando principalmente na limpeza do local, revisando capina entre os túmulos para deixar tudo limpo, para a visita das pessoas aos seus entes queridos. Nós estamos com três equipes, que é a minha equipe aqui, né, que são os funcionários aqui, os servidores do velório, temos a equipe da Alfenas Ambiental e temos os meninos dos presídios, né, que é aqueles que estão em semiaberto, que vem e está fazendo um excelente trabalho aqui com a gente. Que trabalho que foi feito, né, pela sua equipe aqui no cemitério? A minha equipe pintou os muros do cemitério número 1, por fora, e capinou lá dentro tudo, e agora está no cemitério aqui debaixo, prestando uma ajuda para o povo que estava aqui. E amanhã, acho que o meu chefe manda nós para outro cemitério, que hoje está aqui só para acabar de encerrar o dia. Todo este trabalho que está sendo feito é para deixar o ambiente do cemitério mais agradável, já que é um dia de respeito e saudade de alguém que não ficou. A gente pretende deixar o cemitério com uma visão bem melhor, porque já é a última morada da pessoa. Você vem, deixa teu parente aí, teu filho, tua mãe, teu pai, se você deixa num ambiente sujo, fica mais triste. Então, a nossa intenção é que os visitantes encontrem, sim, o cemitério bem limpinho, bem organizado. Um serviço de muita importância, porque já é um lugar triste. Agora, se ficar sem limpar, fica mais triste ainda, né?